Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Dias Costa, mais uma vez aqui, pronto para te ajudar. Estamos resolvendo questões para a prova do SOS por descritores, tá bom? Duas questões para você, descritor número 49, logo após a vinheta, a resolução dessas questões para você compreender, entender e olhar a prova, resolver de primeira, tá bom? Logo após a vinheta, a solução para você, aqui no nosso canal. Vamos lá, as questões aí pessoal, problemas de semelhança de figuras planas. Primeira questão, o Propos parece, ele quer saber o valor do que? Do lado BC, quadrilátero ABCD, é semelhante ao quadrilátero FGH, e ele quer saber a medida do lado BC. Vou chamar de X. O que é que eu faço? 5 está para X, assim como 10 está para 16. Meio pelos extremos, uma proporção, multiplica cruzado. 10 vezes X, igual a 5 vezes 16. 10X, igual a... Olha só, vou fazer um jeito aqui diferente, esse 5 vezes 16, para você não perder tempo no dia da prova. Vou escrever como 10, mais 6. Professor, 10X vai ser igual a... Vai entre parênteses, tá bom? 5 vezes 10, 50, mais 30. Dá 80, né? 10X, igual a 80. X multiplicando, passa dividindo. X vai ser 80, dividido por 10. Item A, gabarito. É 8 mesmo, medida de BC. Semelhança de figuras planas. Mesma carona aí, pegando lá no Sarespi, ó. Ele quer saber também o valor de X. A figura abaixo mostra duas pipas semelhantes, mas de tamanhos diferentes. Considerando as medidas conhecidas das duas pipas, ele quer saber o valor de X. Posso fazer o seguinte, ó. 30 está para 75, assim como X está para 100, beleza? Explica cruzado, ó. 75 vezes X, igual a 30 vezes 100. Olha só o que é que eu vou fazer. 75 eu posso escrever como? 25 vezes 3, beleza? E vezes X. Isso é igual a 30 vezes 100. Trabalhar com a matemática é linda e maravilhosa. 30 eu posso eliminar com 3, vai dar 10. E o 100 com 25, que vai dar 4. Então o valor de X vai ser o quê? 10 vezes 4. X será 40. Questão resolvida para você, bem tranquila. Tá bom? Deixa o seu feedback. O que é que você achou da solução das questões? Curta, comenta, compartilha. Olha só o nosso vídeo de campanha de 10K. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jason Costa aqui. Lembrando a você que chegou aqui no nosso canal, gostou dessa aula, assistiu completa. Amou, adorou, gostou do nosso conteúdo. Lembra você, inscreva-se em nosso canal, participe, interaja conosco. Você tem todos os tipos de vídeos aqui que vão te ajudar. Sessão ao vivo, você tem vídeos para concursos lá que a gente resolve em formato de live. Faz a pesquisa aqui que você certamente vai encontrar em nosso canal o melhor conteúdo que vai te agradar e vai te ensinar. São mais de mil vídeos de qualidade imensurável para o teu aprendizado, tá bom? Curta, comenta, compartilha, interaja conosco e acesse ao nosso canal e compartilha, manda para os teus amigos. De repente, vire um membro do nosso canal, clica lá em assinatura e seja assinante aqui no nosso canal no YouTube. Obrigado, valeu! Obrigado pela sua participação, gente. É sempre bom receber você aqui no nosso canal. Continue acessando nossos vídeos, participando. Temos redes sociais para você encontrar, entrar em contato conosco, tá bom? Também o nosso grupo do Telegram. Obrigado pela sua participação e olha só o nosso vídeo final. Transcrição e Legendas Pedro Negri